A maioria das ações de recuperação em Petrópolis foi realizada com recursos da Alerje. Diretores da Rede Estadual de Ensino denunciam dificuldades para a compra de merenda escolar. E plenário aprova mensagens do governo que concedem reajuste a servidores do Estado. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. Quase todas as ações realizadas para a recuperação de Petrópolis foram feitas com recursos enviados pela Alerje, afirmou o prefeito do município durante a audiência pública da Comissão de Tributação. Veja na reportagem. O prefeito Rubens Bontempo iniciou a audiência desta quarta-feira voltada para o detalhamento das aplicações dos 30 milhões de reais enviados pela casa falando sobre os danos causados pela tragédia. Com relação aos equipamentos públicos, não só postos de saúde, mas também escolas, centros administrativos, centros de cultura, foram atingidos e é um alargamento muito grande de tudo o que a gente perdeu. Agora a gente consegue enxergar com mais clareza e a gente precisa trabalhar muito com a responsabilidade de todos nós, de todo o povo brasileiro, União, Estado, todo mundo ajudando Petrópolis. Dos 30 milhões de reais doados pela Alerje para a recuperação do município, 20 milhões foram empenhados nas áreas de limpeza urbana e obras, 3 milhões em ações voltadas para assistência social, 623 mil reais na contratação de motoristas e aluguel de equipamentos e 3 milhões e 300 mil reais foram gastos na compra de um prédio com 32 apartamentos para atender as famílias vítimas da tragédia. É para locação social, são 32 imóveis, 32 apartamentos, são 20 kitnets e 12 apartamentos pequenos para famílias com poucos membros. Esse recurso já está destinado na dotação orçamentária. A gente está aguardando toda essa burocracia cartorial para poder fazer o pagamento dos impostos e a gente poder adquirir esse prédio que vai com certeza ajudar muito, ainda mais nesse segundo momento da chuva, do dia 20, que outras famílias voltaram para os pontos de abrigo. Rubens Bontempo também falou sobre a necessidade da compra de um radar no valor de 1 milhão de dólares, ou seja, cerca de 5 milhões de reais para detectar as fortes chuvas com mais precisão. O deputado Luiz Paulo, presidente da comissão, disse que é preciso investir em ações preventivas para evitar novas tragédias. Você tem que minimizar os impactos, tanto físicos quanto econômicos, do que já aconteceu, e tentar dar o mínimo possível de resiliência à cidade. E para ter o mínimo possível de resiliência à cidade, você tem que recuperar totalmente o extravasor, você tem que ter um mapeamento geológico e geotécnico sempre atualizado de todas as áreas de risco com as suas ocupações, você tem que ter um plano de contenção de encostas, você tem que ter um plano de habitação para remover essas pessoas e não permitir que se ocupe mais essas áreas. A falta de recursos para comprar e manter a quantidade de refeições para os alunos foi relatada por diretores de escolas durante a audiência pública da Comissão de Educação da ALERJ. Sem reajuste do valor repassado para as escolas e com o aumento do preço dos alimentos, as direções de colégios estaduais estão precisando reduzir a quantidade de comida e até da qualidade das refeições oferecidas aos alunos. A reunião da comissão, que foi feita de forma híbrida, contou com o depoimento dos diretores, que enfrenta um desafio diário de conseguir alimentar crianças e adolescentes. A gente vai ter que pensar na flexibilização desse cardápio, porque é impossível cumpri-lo com a verba que as escolas estão recebendo, mesmo com esse acerto, porque com o acerto, as escolas que tiveram aumento tiveram aumento insignificante e muitas perderam verba. A quantidade de comida que a gente pode oferecer para o aluno é muito pouca. E os alunos ficam se queixando e pedindo para repetir, e arrumando esquemas e ferramentas para poder entrar na fila de novo e comer de novo. Isso tem acontecido sistematicamente em todas as escolas do estado. Não tem como oferecer cenoura. Se a cenoura vem no cardápio, a gente vai substituir por outro, certamente, outro legume. Então, não tem condições de servir essas coisas. As compras e a parte da alimentação, ela não é permanente, esse custo, até o final do ano. Nós oscilamos com safa, com entre-sapa de tortifrutis. Nós trabalhamos com a carência de algum tipo de proteína no mercado, devido à produção, até mesmo ao alto preço de importação. O subsecretário de gestão administrativa da Secretaria Estadual de Educação informou que será publicada uma resolução para permitir que os diretores das escolas possam comprar alimentos com valores acima do estipulado na tabela da FGV, uma tabela que é usada de referência pelo estado para a compra de produtos para as escolas. A gente acredita que já está, na verdade, na casa de serviço para a publicação, pode ser que saia amanhã ou não vai tardar na semana que vem, mas vai permitir ao diretor a compra acima do valor da FGV. Nós temos um permanente diálogo com o pai, com o diretor da escola, Então, era um place que já vinha, mas hoje, e aí, foi algo que a gente acolheu e tem todo sentido. Então, para não prejudicar, para ter uma transparência maior, facilitar o trabalho da prestação de contas, e ter um poder de compra maior, a gente está fazendo a carne de Deus. Através da tabela da FGV, é calculada a per capita, o valor das refeições para cada estudante. A coordenadora de segurança alimentar da SEDUC explicou como é feito este cálculo e a previsão de quanto eles serão reajustados. Hoje, a gente paga o per capita de horário integral, o valor de 68 centavos, parcial, desculpa, o valor de 68 centavos, e aí tem a complementação também do FNDE no valor de 36. No horário integral, hoje, a secretaria passa o valor de 1,97, desculpa, e o FNDE o valor de 1,7. Então, fazendo esse reajuste que já está previsto, já é algo que já tem tramitação de processo administrativo aqui na secretaria, a gente vai ajustar esse valor e o per capita do horário parcial vai chegar a 76 centavos e o do horário integral a 2,20. Lembrando que a gente ainda tem a complementação do per capita do governo federal. A gente sabe que isso ainda não é o ideal, mas a gente vem buscando aqui, levando em consideração a nossa questão orçamentária, fazer o melhor que a gente pode para tentar atender os alunos aí com uma alimentação de qualidade, com as alimentações que são previstas no plano estadual de educação. O Natan e o Ramon são estudantes da rede estadual e contaram como está a oferta alimentar dentro das escolas. Eles também lembraram que muitos colegas de classe dependem das refeições para garantir o alimento do dia e conseguirem se manter de pé. Lá na escola está bem difícil, diminuiu a quantidade de refeições, antigamente era três refeições, agora são duas, e também, além disso, estão dando bem pouca refeição, acaba rápido, tem alunos que passam mal, e nisso acaba atrapalhando os estudos dos alunos. O preço do alimento subiu muito, tipo que 30% a mais algumas coisas, o óleo para fritar a carne subiu a porcentagem de cento e pouco, muita coisa diferente, o gás também subiu muito. Então, tem gente também que precisa dessa alimentação, porque tem gente que anda bastante até chegar na escola, tem gente que vai andando com fome, porque não se alimenta bem, porque elas que diminuíram o tempo do horário, aí a gente fica três horas sem comer, quatro, quatro, três horas, para chegar no almoço, comer pouco e não ficar bem alimentado até chegar em casa. O presidente da Comissão de Educação falou que o reajuste dos valores repassados às escolas devem ser justos para a garantia da qualidade e quantidade de alimentos, e que um projeto que garanta financiamentos para a alimentação escolar será elaborado na Alerja. Não pode a Seduc passar um cardápio, esse cardápio ter preços de referência, quantidades de referência, e quando a direção vai comprar alimentação, a alimentação não é suficiente para cumprir o cardápio feito pela própria Seduc. Então, nós vamos cobrar que a Seduc faça esse reajuste, não só com base na inflação, mas também com base na possibilidade de comprar o próprio cardápio que ela propõe em quantidade suficiente para os alunos. Vamos ter também um trabalho legislativo no sentido de estabelecer parâmetros para esse financiamento. Não pode nunca o cardápio sugerido não ter dinheiro suficiente para ser ofertado para os alunos. Na prática, acaba que você, ao invés de garantir segurança alimentar, está garantindo insegurança, porque você acaba não fornecendo o mínimo considerado pelas nutricionistas para que os alunos tenham uma alimentação adequada. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerja aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, a indicação de José Antônio de Melo Portela Filho como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Genersa. A indicação agora segue para aprovação ou rejeição no plenário da Casa. Indicado pelo governador Cláudio Castro, José Antônio de Melo Portela Filho é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão pública com ênfase em finanças e controle interno, além de funcionário público do Metrorio, e também já tendo trabalhado 12 anos na Secretaria Estadual de Obras. Ao ser questionado sobre o papel da agência na concessão da SEDAI e especialmente sobre a volta da tarifa social, ele informou aos parlamentares que tem ciência da responsabilidade do cargo e que esse é um assunto que precisa ser discutido e enfrentado pela agência. Eu acho que a agência tem que enfrentar esse problema. Eu acho que a função principal da agência é exatamente harmonizar os interesses entre poder concedente, concessionários e usuários. Usuários, na realidade, é razão de existência dos serviços e da própria agência. Então, com certeza, eu vou estar empenhado em tratar desse assunto na agência com carinho. De acordo com o presidente da comissão, deputado Sérgio Fernandes, a Genersa é fundamental na fiscalização de serviços essenciais à população. Por isso, a importância da sabatina na alerje e discussão em plenário. A Genersa precisa atuar, e acredito que isso tenha ficado muito claro aqui na sabatina, de modo muito consistente, persistente e cuidadoso, de modo a cumprir o seu papel fiscalizador, cumprir o seu papel propositivo, mas, ao mesmo tempo, mediar essa relação entre consumidor final, que é de extrema importância para todos nós, e aquele que paga a fatura, com essas novas concessionárias que vêm prestar um serviço público e precisa ser de qualidade. Então, é extremamente importante esse momento, esse debate, esse parecer favorável para que a gente possa submeter ao plenário o nome do indicado, para que lá o plenário, de forma soberana, possa decidir ou não pela sua aprovação. O plenário aprovou seis mensagens do governo enviadas à alerje que alteram planos de cargos e salários e concedem reajuste a diversas categorias de servidores do Estado. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram dois vetos do Poder Executivo a projetos de lei já aprovados na alerje. O veto ao projeto que autoriza o governo do Estado a reajustar o valor da alimentação e do transporte dos agentes da Polícia Militar, do Degase, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros foi rejeitado. Os valores sugeridos são de R$ 60,00 por dia trabalhado para a alimentação e R$ 600,00 por mês para o transporte. O texto vai virar lei. O auxílio alimentação, como também o auxílio transporte, eles precisam ser atualizados por causa da defasagem que acontece. Então, hoje, a derrubada desse veto dá essa oportunidade para que o governo do Estado comece a trabalhar, se debruce sobre esta causa tão importante e tão fundamental que é levar, continuar levando dignidade para esses profissionais. Outra proposta analisada foi apresentada pela deputada Célia Jordão, que determina que unidades da Faietec e dos Centros de Geração de Emprego e Renda do Estado passem a reservar 30% do total de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social e desemprego. As vagas serão destinadas aos cursos de qualificação profissional e de formação inicial e continuada. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Lei que aumenta a margem para a contratação de empréstimo consignado dos servidores públicos estaduais pode ter a vigência prorrogada até que perdure o estado de calamidade pública em virtude da pandemia de covid-19. A proposta foi apresentada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha. A lei em vigor determina o aumento do percentual máximo de remuneração de pagamentos ou de benefícios previdenciários que podem ser descontados automaticamente para pagamento de operações de crédito. O percentual máximo de consignação em folha será de 40%, dos quais 5% destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por cartão de crédito. O texto aprovado segue para análise do governador. O presidente da República editou uma medida provisória colocando a margem em 40%. Uma medida provisória, segundo a Constituição, ela vale por 60 dias e pode ser votada transformando-a em lei com um prazo determinado. Então foi providenciada uma emenda para que essa prorrogação acompanhe a medida provisória. Enquanto a medida provisória durar, o projeto está durando. Se depois a medida provisória for transformada em lei, automaticamente o projeto acompanha a transformação em lei. Carteira de identificação do paciente diabético pode ser criada no Rio. O documento deve conter informações detalhadas sobre a patologia do paciente, quais medicações são usadas e recomendações para o tratamento de urgência. A emissão da carteirinha ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde e será distribuída para diabéticos inscritos no SUS ou que utilizam a rede particular do Estado. A proposta apresentada pelo deputado Marcos Miller foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio, o Rio Previdência, pode passar a realizar a prova de vida de aposentados e pensionistas através de métodos remotos de contato. É o que prevê a proposta apresentada pela deputada Enfermeira Rejane, que recebeu oito emendas e retorna às comissões. Rio pode ter um programa estadual de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas nas unidades de saúde da rede pública. O projeto é da deputada Tia Ju e prevê a realização de um mapeamento do atendimento oferecido às mulheres idosas vítimas de violência familiar oferecido pelo SUS. As unidades de atendimento também devem notificar os casos diagnosticados às autoridades competentes e oferecer orientação psicológica às idosas. O texto aprovado segue para a análise do governador. A gente tem aí visto, principalmente na pandemia, como aumentou o número da violência contra as mulheres e o recorte contra as mulheres idosas, por ser mais vulneráveis, mais sensíveis. Abuso, exploração sexual, exploração financeira, que é algo corriqueiro. E aí o sistema de saúde vai poder ajudar muito com os relatórios, porque elas chegam, a primeira porta de entrada é o sistema de saúde. Essas senhoras vão poder ser encaminhadas ao sistema da assistência social, aos equipamentos da assistência social. A gente vai poder, através desse programa, dar um amparo maior, uma segurança melhor e combater incisivamente esse tipo de violência contra a mulher e a mulher idosa. Já o deputado Valdeque Carneiro quer criar um programa de melhorias habitacionais e sanitárias em assentamentos precários e em habitações de interesse social no Estado. O programa tem o objetivo de implementar soluções individuais e coletivas de pequeno porte, como melhorias sanitárias e habitacionais, promover a proteção à família e incentivar hábitos higiênicos. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Instituições de ensino superior devem estender aos cursos de mestrado e doutorado a distribuição de bolsas anteriormente oferecidas a estudantes de graduação. A proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink altera a lei de concessão e acúmulo de bolsas previstas por instituições estaduais de educação superior a estudantes de cursos de graduação e de pós-graduação para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. A Comissão Parlamentar de Inquérito da LERJ, que investigou a queda de arrecadação no Estado, apresentou proposta para garantir um percentual mínimo de contribuição da alíquota de ICMS por empresas beneficiadas pelo Repetro. Pela lei em vigor, quando é calculado o percentual de participações especiais, as empresas têm direito a fazerem diversos abatimentos, entre eles o próprio ICMS que é recolhido. A proposta apresentada pelos parlamentares tem o objetivo de garantir um percentual mínimo de 3% de contribuição na alíquota desse imposto. O texto recebeu duas emendas e saiu de pauta. O Repetro estabeleceu 3% de alíquota paga pela última empresa consumidora, que em tese é a concessionária de gás e óleo, tipo a Petrobras, para recolher o imposto. Ocorre que lá na Agência Nacional de Petróleo tem uma resolução 12 de 2014 que permite que eles façam abatimento do ICMS recolhido para depois calcular o repasse da participação especial. Então, na verdade, eles não pagam nada de ICMS. Então, na hora que eles fizerem opção pelo Repetro, eles têm que abrir mão da outra, é isso que a gente quer. Os deputados também analisaram a proposta que cria o Parque Estadual Fazenda Colo Bandê no município de São Gonçalo. A área delimitada vai contribuir para a preservação da região, já que a fazenda foi tombada pelo IFAM em 1939, sendo considerada patrimônio histórico arquitetônico e ambiental. O parque será composto pela Capela Santana, pela Casa Sede e pela área do entorno de aproximadamente 125 mil metros quadrados. Também serão criados quatro setores com atividades esportivas, educacionais, ambientais e para o turismo. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. O deputado delegado Carlos Augusto apresentou proposta para que o governo do Estado passe a integrar para fins de cálculo das gratificações dos agentes de segurança o período entre os dias 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. O novo percentual de gratificação, caso aprovado, passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, sem gerar direitos a pagamentos retroativos. A proposta aprovada segue para a análise do governador. Uma subsecretaria estadual de prevenção de calamidades e desastres naturais pode ser criada pelo governo. O texto autorizativo é assinado pelos deputados Carlos Macedo, Tia Ju e Daniel Librelon. Caso criada, a subsecretaria ficará responsável por superestimar cenários de risco máximo de forma específica, como queimadas, alagamentos, desabamentos, deslizamentos, entre outros, atuando de forma incisiva no combate e promovendo ações para diminuir impactos. O texto aprovado vai para a sanção ou veto do governador. O poder público, a gestão pública, não pode agora desconsiderar que esse novo sistema de chuvas, que traz proporções de chuvas como nunca antes visto, tem causado calamidades, tragédias como aconteceu em Petrópolis e não é a primeira vez que isso ocorre na região serrana. Então, nós temos que ter uma pasta dedicada, inclusive, a superdimensionar esses eventos para tentar mitigar e, enfim, pouparmos o máximo de vidas possíveis. Fico feliz e conto com a sanção do governador Cláudio Castro. A deputada Rosane Félix apresentou proposta para garantir reserva de vagas e recursos ofertados em programas de concessão de linhas de crédito do Estado para mulheres microempreendedoras individuais, associações e cooperativas de mulheres e micro e pequenas empresas chefiadas por mulheres. O texto recebeu três emendas e retornou para análise das comissões. A cobrança diferenciada em pedágios durante feriados e finais de semana pode ser proibida. A norma será válida para hospedagens em rodovias estaduais que estiverem sob concessão do Estado. A proposta, apresentada pelo deputado Pedro Brazão, recebeu sete emendas e retorna às comissões. Também foi discutida uma mensagem enviada em conjunto pelo governo e Defensoria Pública do Estado que cria regras para o funcionamento da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias. A Câmara tem como objetivo desafogar o sistema judiciário, atuando na resolução de conflitos que envolvam pessoas físicas ou jurídicas e a administração pública estadual. Criada em 2016, a Câmara é vinculada à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública. O texto aprovado vai à sanção ou veto do governador. No nosso levantamento, quem a Defensoria Pública mais processa em todo o Estado do Rio de Janeiro é o próprio Estado. Isso mostra que a gente tem um volume de demandas muito grande contra o Poder Executivo em ações que demoram muito tempo, muitos anos. Essa Câmara vai permitir que a gente resolva todos esses conflitos sem a necessidade de uma propositura de ação. Então, é muito bom para a instituição, é bom para o Poder Executivo, mas principalmente para a população, porque ela vai ver seus conflitos com os vários órgãos do Estado resolvidos de forma mais rápida. Em sessão extraordinária, os parlamentares analisaram seis mensagens encaminhadas pelo Poder Executivo. A primeira delas altera a lei estadual, que trata do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado. O novo texto determina que a gratificação de desempenho de atividade, a GDA, deverá ser paga ao servidor em exercício, independentemente do órgão ou entidade de lotação, tendo reajuste entre 30% e 50% do valor máximo do salário base, por classe e padrão, considerando o desempenho individual do servidor. Já para o adicional de qualificação para os servidores do cargo de analista de controle interno, o valor será de 15% do vencimento base. Para servidores com pós-graduação, 25% para os que têm mestrado e 40% para nível de doutorado. O cargo de auditor do Estado também segue os valores da GDA e adicional de qualificação estipulados. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Outra mensagem analisada foi a que atualiza os vencimentos dos servidores do Rio Previdência. Os especialistas em Previdência Social, com nível superior, por exemplo, terão salários que vão de R$ 6.400 até R$ 15.000. Já o assistente previdenciário, carreira de nível médio, receberá de R$ 2.900 a R$ 6.800. O texto também modifica as regras de progressão da categoria. O tempo entre cada progressão cai de 18 para 12 meses, além de outras alterações. A proposta segue para a sanção do governador. De um modo geral, nós estamos falando de servidores fundamentais para o Estado, nós estamos falando de servidores de nível superior, que ajustam toda a questão da controladoria, auditorias, e cuidam muito dessa gestão que é fundamental para o Estado. Tanto na área da fazenda, como na área da Previdência, para dar tranquilidade para que o governo possa andar no trilho. Então, trazer essas pautas para casa hoje foram fundamentais. Acho que a gente conseguiu conscientizar os deputados da não apresentação de algumas emendas que podiam detupar o projeto, mas de um modo geral foi consenso, acho que foi uma maneira muito importante de tratar bem esses servidores que são fundamentais para o Estado. A mensagem que estabelece gratificação de valorização profissional para inspetor de segurança e administração penitenciária de no máximo 18% sobre vencimento base também foi aprovada e segue para análise do governador. Outra mensagem do governo altera a lei que fixa os salários dos servidores do quadro complementar da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O projeto garante aumento na gratificação de valorização profissional desses profissionais que não foram contemplados com o reajuste dos militares estaduais, aprovado no ano passado. A gratificação deve incidir em até 18% sobre o vencimento base de servidores de nível superior, médio e elementar. O texto aprovado vai à sanção do governador. Olha, essas mensagens, um conjunto de mensagens que fala sobre os servidores da Polícia Penal, além de outros, executivos públicos, é a consagração de um trabalho que a gente vem realizando aqui na Assembleia Legislativa, sobretudo à frente da Comissão de Servidores Públicos. Eu tenho muito orgulho de fazer essa interlocução com o governo do Estado e aqui reconhecer a dedicação do governador Cláudio Castro em dotar o servidor público dos melhores mecanismos e ferramentas de valorização da carreira, progressão nas carreiras. Além de todo o trabalho que a gente tem feito e o governador fazendo ali a reposição das perdas inflacionárias, elevando o salário, o patamar salarial dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, é muito gratificante participar dessa legislatura e ter algum protagonismo nesse processo. Também pode ser criado no Estado o cargo de agente de execução penal da Secretaria de Administração Penitenciária. Os agentes de nível superior serão designados especialistas de reintegração social. Já os de nível médio serão técnicos de reintegração social. A mensagem enviada pelo governador prevê garantias, direitos e deveres da categoria. O texto diz ainda que os atuais servidores concursados da Secretaria de Justiça e Interior, antigo órgão do departamento do sistema prisional, serão transformados em agentes de execução penal. A matéria aprovada vai para análise do governador. Qualificar e valorar esses funcionários do sistema é garantia de qualidade de um bom atendimento. Para que a política pública seja desempenhada na sua plenitude, ela precisa da valorização do servidor, de plano de cargos e carreiras, de salários compatíveis com a realidade do que é exercício e um quadro técnico de fato que dê conta das tarefas colocadas. Hoje o quadro é insuficiente e desvalorizado. A última mensagem analisada no dia determina que servidores de carreira de executivo público podem ter gratificação de desempenho de atividade, com no máximo 50% do vencimento base. Já o adicional de qualificação será concedido aos titulares dos cargos, com recursos de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, com percentuais calculados em relação ao vencimento base. Veja agora a agenda do ônibus do consumidor, que esta semana vai estar em Maricá. O veículo vai ficar estacionado na Praça Orlando de Barros Pimentel. Na sexta-feira, o horário de atendimento vai de 9 da manhã às 5 da tarde. E no sábado, de 9 da manhã às 3 da tarde. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura Legenda Adriana Zanotto